O Jackson que mora nos Estados Unidos perguntou-se Ô Carlão, como que está aquela situação lá no distrito Cachoeira do Vale? Eu estou aqui e não estou sabendo se resolver aquele problema onde as pedras se deslocaram do maciço e interrompeu a BR-381 Mostra pra nós como que está Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso Acompanhe Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Nesse dia de hoje estou levando atualização aqui do distrito do Cachoeira do Vale Timóteo, Minas Gerais O que vocês estão vendo aí é o contorno rodoviário da BR-381 que foi inaugurado em 2005 Eu vou mostrar pra vocês como que está a situação Após, foi no dia 11 de novembro de 2021 11 de novembro de 2021 Que uma pedra, aliás não só uma pedra, foram duas pedras grandes Além de outras pedras menores Que se desprendeu do maciço aqui na Cachoeira do Vale O amigo Jackson, que mora nos Estados Unidos Nasceu aqui em Timóteo, morou no Cachoeira do Vale, distrito Então ele pediu que eu fizesse uma atualização E prontamente estou atendendo Aí vocês estão vendo o Rio Piracicaba Eu disse que esse contorno rodoviário Ele foi inaugurado em 2005 Dentre as finalidades desse contorno rodoviário Foi pra retirar o trânsito de dentro do distrito De Cachoeira do Vale e Coronel Fabriciano Devido muitas residências, moradores Que atravessam o asfalto pra ir pra um lado ou outro Porque a BR-381 Que já foi um dia MG4 Ela corta o distrito de Cachoeira do Vale Ela corta a cidade de Coronel Fabriciano Então foi necessário criar esse contorno Pra retirar o fluxo dos veículos Destas duas cidades Do distrito de Cachoeira do Vale Que está em Timóteo E de Coronel Fabriciano Deixa eu mostrar pra vocês Olha, o trevo Nós não vamos chegar até lá não Mas pra vocês terem ideia O trevo do contorno rodoviário E pra acessar o distrito de Cachoeira do Vale Olha, este aqui, tá? Que foi inaugurado, conforme eu disse Em 2005, no contorno Aí eu vou agora levar vocês Até o local em que aconteceu O desprendimento das pedras do maciço Aproveitando o ensejo Se você estiver gostando do vídeo Já deixe um like Se você não é inscrito Se inscreva em nosso canal Aí está a BR-381 E é o seguinte Ela não deixou de ser BR Ela continua ainda Sobre responsabilidade Do DENIT Deixa eu dar uma pausa aqui Pessoal, talvez o vídeo fique longo Mas eu vou procurar Passar o máximo de informações possíveis Sobre todo este trecho Você está vendo essa carreta parada aí? É, isso... Pessoal, uma pausa no vídeo Só pra explicar melhor Essa questão da panela Que transporta gusa na searia Essa panela é assada por ponte rolante E o gus está no estado líquido A temperatura em torno de 1300 a 1400 graus E nesse momento Está sendo feito o carregamento Em um cobertador Para dar continuidade do processo É... Nós chamamos... Na área metalu Chamamos de panela Esta panela Ela recebe um revestimento E é utilizado Por transporte de gusa Ferro gusa Dentro da searia Essa carreta Ela precisa de autorização especial Para circular pela rodovia Conforme vocês podem ver Vamos continuar aqui Ainda assim E vocês notam Que são muitas carretas estacionadas E mais à frente Nós vamos falar sobre Essas carretas Como que Dificultou O trabalho das empresas Durante o período Em que ficou interrompido Nesse trecho aqui Olha Porque os veículos Que precisavam Acessar É... O centro-sul Centro-norte Setor sede de Timóteo Não tinha como Olha Esse mercado Esse hipermercado Está sendo construído aqui Em breve terá A sua inauguração Vamos continuar aqui Então esses veículos Eles ficaram proibidos Não tinham como Aliás Não só veículos Até mesmo motocicletas Não tinham como passar aqui Aí Conforme eu disse O nosso amigo pediu Que fizesse o vídeo E nós vamos chegar no local Em que aconteceu O deslocamento Uma das pedras Eu não lembro o peso Mas eu vou colocar Uma anexão A fotografia Pra vocês terem uma ideia De como foi grave Este ocorrido Deixa eu posicionar a câmera Um pouco mais Pra cima E já vamos chegar Especificamente no local Vou estar derivando o drone E já mostrando O local Foi isso aqui Eu sei que vocês Muitos de vocês Viram isso aqui Algumas Centenas de vezes Mas eu estou novamente Querendo levar Essa imagem Pra vocês E E contar um pouco Da história Alguns de vocês Que não tiveram conhecimento E aqui estão vendo Aqui está o maciço E um dos locais Um dos pontos Onde a pedra Ela soltou Olha só Graças a Deus Nesse dia Não tinha nenhum veículo Passando na hora Que foi durante as chuvas Está vendo Foi no dia 11 de novembro De 2021 O trecho Ficou interditado Até o dia 14 De dezembro Aí olha Deixa eu girar aqui Que eu vou mostrar A visão Um pouco Que pode ser vista Aqui de cima Girando um pouco mais Pra vocês terem uma ideia Como que a coisa Realmente Ela Ela foi sinistra Olha Tem outro Tem mais Pedras Deixa eu ver aqui Olha só pessoal É uma coisa assim Muito Não está totalmente Seguro ainda Né Foram tomadas Algumas providências Mas a gente percebe Olha só Que não está de tudo Resolvido Estamos com 6 minutos Pessoal Eu vou mostrar Tudo pra vocês Aí se vocês Quiserem continuar Assistindo o vídeo Não achar cansativo Então aqui está Olha Por onde as pedras Desceram E aqui a altura Deixa eu derivar Pra eu mostrar Outro ponto Neste mesmo local Então pessoal Os carros As carretas Não podiam passar Mais por aqui Elas tinham que acessar O contorno rodoviário Igual vimos Lá no início Pra chegar Até a cidade De Timoto Porém pessoal Outro problema Tem um túnel É Da Vale Linha Da linha férrea Em que Ele é bem estreito E muitos veículos Não tinham como Passar É Não tinham como Passar É Por este túnel E outra coisa Ficou restringido Também O acesso De veículos Por dentro Da cidade De Timoto Lá no centro Sul Devido a ser Muito estreita Estrada Então o grande Movimento de veículos Estava passando Inclusive Indo pra 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 zona da mata A LMG 760 Pra quem estava Indo por exemplo Pra Viçosa Aqui Outro dado Outra informação Vocês estão vendo Que é a prefeitura A prefeitura Eu vou explicar Por que Que é a prefeitura Ela fez Essa barreira Com esse New Jessen Pra os veículos Passarem Mais afastado Da base Está vendo Olha só Não foi assaltado Ainda Porém Muitos motociclistas Inclusive Eu que sou Motociclista Eu utilizo Também Pra não passar Nesse trecho Que está Sem asfalto Eu passo Por este Aqui por dentro Também De motocicleta Porém Eu passo Numa velocidade Segura Velocidade bem Baixo Que a gente Sabe o seguinte Que pode acontecer Um acidente Só que Infelizmente Teve um motociclista Que ao entrar Neste ponto Que está restrito Aqui Olha Que ele mais Está com as barreiras Ele perdeu O controle Da motocicleta Infelizmente Veio a óbito Né Vamos ver Aqui Esse motociclista Está vendo Vamos acompanhar Aqui Esse aqui A diferença Pessoal A gente sabe Que está errado Mas se você Passa com cuidado Mesmo sabendo Que é proibido Mas se Outro motociclista Está vendo O que não pode É você Abusar Da velocidade E tudo Não é isso Então vamos voltar A falar sobre O cenário Em questão Ah deixa eu mostrar Aqui ó O distrito Que é Do Vale Ele está Aí a frente Esse é o distrito Que é Do Vale Tá Então pessoal O que aconteceu Na época É O DENIT Veio aqui Simplesmente Para autorizar O município A fazer Essa obra É uma obra De responsabilidade Federal Que é uma rodovia Federal Mas falou Não Nós não temos Condições De arcar Com nenhuma Patrocinar Financeiramente Porque o DENIT Está na transformação É de sete É de sete Nós sabemos Que em Minas Gerais Foi um caos Esse período todo Não estou justificando Em relação A quantidade de impostos Que nós pagamos Não faz sentido Não estou fazendo defesa Mas informando Tá que o DENIT Não eu não posso Eu só vou vir aqui Eu prefeitura Para autorizar Você fazer serviço Só que a prefeitura Não dispunha De um recurso De imediato Para fazer Essa obra Para voltar ao normal Então ela buscou Parceiros aqui Na região Que estavam sendo prejudicados Como por exemplo A Metal Nobre Que é uma indústria mecânica Ela quer essa aqui Olha Não São parceiros Sim Eu prefeitura E vamos ajudar Com caminhões Com máquinas E a prefeitura Ainda assim Ele teve que desembolsar Pessoal Parece que foi 90 e 100 mil reais Alguma coisa assim Então O DENIT Falou simplesmente isso E agora A gente ficou Sobrando né Poxa Por que não termina Mas é de responsabilidade O DENIT E eu acredito Que o município Ele não tem como Arcar Com essa despesa É muito tudo Pessoal Isso é tudo Muito complicado Para que vocês Têm uma ideia A Polícia Rodoviária Federal Nós temos aqui no Brasil 75 mil quilômetros De rodovia federal Para vocês terem ideia E são 12 mil e 500 Policiais federais Para tomar conta Da rodovia Então tá bom 12 mil policial Para 75 mil quilômetros Tá bom demais Mas não é bem assim Porque eles não trabalham Todos os dias Tem escala de revezamento E outra coisa A Polícia Federal Pessoal Não é responsável Só para estar na estrada Para multar Tem várias campanhas Que é preciso Que o policial esteja Além do que Fazendo educação Fiscalizando E tem incluso também Aqueles No caso aí Os policiais Federais Rodoviários federais Da área federal Que operam também Helicópteros Um piloto de helicóptero Tem um pessoal administrativo Então Parece muitos policiais Mas não é bem assim não Tá Eu vou encerrar o vídeo Por aqui E eu quero agradecer Mais uma vez A todos vocês Que assistem os nossos vídeos De todo o país Você que comenta Que nós temos escrito Graças a Deus De todo o Brasil E muitos Escritos também do exterior Conforme esse nosso amigo Que pediu Que fizesse Esse vídeo Um abraço a todos E no mais Tudo de bom Para vocês É Isso Amém.